Oração do mundo, neste mundo de ilusão, para o céu vou caminhando, onde os fiéis entrarão. Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus, pois no mundo e no dos santos, eu serei contado por Deus. Eu espero ver a face do Senhor, contemplar a formosura e a glória do Redentor. Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus, pois no número dos santos, eu serei contado por Deus. Com a mentirão cantando, eu louvando ao Senhor, entrarei com o regozijo, no celeste lá de esplendor. Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus, pois no número dos santos, eu serei contado por Deus. Viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus, pois no número dos santos, eu serei contado por Deus.